Fala galera, até não perder nenhum vídeo, se inscreve no canal, deixa aquele like e não se esqueça de ativar o sininho de notificação, beleza? Bora pro vídeo! Fala galera do Youtube, beleza? Mostrando mais um vídeo pra vocês, vamos lá galera, obstáculos novos pra gente derrubar os heróis aqui do Homem-Aranha Amarelo, Homem-Aranha do PS4 já tá preparado, vai tentar derrubar um por um no Ragdolls pra gente ver aqui a física do GTA, pra gente ver os heróis caindo na água, então vamos começar o desafio e vamos ver como que vai ser aqui esse desafio, hein? Oh! Oof! Ah! Ccfantuffição! Ah! Ah! Tchau, tchau. Beleza galera, o Maranhão do PS4 conseguiu derrubar todos os heróis Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Se gostou deixa aquele like pra ajudar a gente Se inscreve aí no canal Muito obrigado, fica com Deus Fui!